Fala seus monstros do E-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão Trincado e eu vou falar pra vocês hoje sobre futebol chinês mas na verdade é pra falar sobre o coronavírus como vocês todos estão sabendo com certeza esse é um vírus que chegou até nós há pouco tempo agora em dezembro tem levado muitas pessoas junto com ele já há muitas vítimas do coronavírus não só na China, mas no mundo e eu quero falar um pouco sobre esse impacto do coronavírus no futebol mas primeiro, solta essa vinheta Bom, é muito difícil falar onde esse vírus começou mas pode-se dizer que o epicentro dele hoje é na cidade de Wuhan na China cidade de Wuhan que é a cidade do time do Wuhan Zhao dos brasileiros João Silva e Leobatistão ambos os brasileiros estão fora do país mas a maioria dos brasileiros que jogam na China são 30 na primeira divisão e 12 na segunda não tiveram assim tanta sorte eles estão em casa, estão sem poder sair muitos estão de quarentena estão esperando a situação se resolver mas infelizmente o campeonato nacional não tem data pra voltar e apenas a liga dos campeões asiáticos que está funcionando para os times chineses e só apenas para alguns como por exemplo o Xangai Sip que enfrentou o Buriran da Tailândia há pouco tempo atrás na própria Xangai com portões fechados e esse jogo é sem torcida foi sem torcida e a maioria das pessoas se perguntam como é que é um jogo assim? como é que está tendo jogo? não tem de campeonato chinês, mas tem de campeonato de fora então foi um jogo muito restrito, muito diferente todo o staff, comissão técnica, técnico tiveram que usar máscaras os jogadores também tiveram que usar máscaras antes do jogo começar os jogadores do time tailandês tiveram que usar máscaras no aeroporto e isso está fazendo com que muitos jogadores brasileiros queiram voltar pra cá ou queiram ir pra outro país a situação do Paulinho, do Roger Guedes que tem recebido propostas mas obviamente o salário, a realidade de lá é muito alta então para eles aceitarem diminuir o seu salário para voltar para o futebol brasileiro é muito complicado mas essa situação tem feito com que eles repensem a situação que eles vivem na China mas se os brasileiros não vêm pra cá os estrangeiros que estão na China de fora, que não são do Brasil Yannick Carrasco, que estava na China e Galó, resolveram sair o Yannick Carrasco, que era do Dalian e Ifang resolveu voltar para o Atlético de Madrid querendo fugir dessa epidemia e Galó, que é um jogador nigeriano foi para o Manchester United e está lá ele não treina junto com o time principal ele treina fora do CT ele está meio que passando por um período de atenção para ver se ele não está contaminado com nada e logo depois vai entregar o time do Manchester mas tem muita gente dando debandada querendo sair da China uma outra situação muito curiosa não se sabe muito bem ao certo muitas outras informações sobre o futebol chinês mas uma coisa é certa as especulações aumentam e o futebol chinês, que é um futebol em ascensão como o americano, como o árabe como o mercado oriental no geral que paga muito, que consegue parar até mercados como o futebol inglês o futebol espanhol o futebol francês, que são muito ricos pode vir a cair não só nesse ano, mas por aí alguns anos além porque isso gera uma certa repercussão mas esperaremos mais informações se a gente obter alguma coisa a gente informa vocês e é isso galera do E-Rede obrigado aí por dar uma moral pra gente deixa o like ativa o sininho e se inscreve no canal valeu!